Aô pessoal, hoje é 21, 21 de outubro de 2021, olha pra você ver, tá dando problema no chumbinho, trem tá complicado né, deu flor de maima aí ó, engordamento, assim a temperatura é fria, junta fomba, junta não sei o que, não sei o que, tá arrebentando aquela lavoura, vamos ver se deu ajuda com esse folhar, melhora né, e sobra um pouco, porque se não...